É, eu tô sempre estudando, eu, eu, quando vocês me convidam pra uma pauta dessas, ou qualquer exposição que eu tenho, eu não tenho a impressão de, ah, consegui, cheguei, é o contrário, eu sinto medo e responsabilidade, e é o que eu tenho que sentir, tudo bem que, tipo, agora tá mais à vontade, a gente se conhece e tal, mas esse medo e essa responsabilidade é pra eu ser responsável, entendeu? Então, quando eu venho numa pauta dessas, eu, não, o que que eu estudei nos últimos meses, desde a última vez, que é relevante, qual é o momento agora que eu tô vendo que as pessoas estão me pedindo pra eu conseguir passar isso, então, eu tô querendo falar que eu também tô numa evolução pessoal, enquanto pessoa e profissional, e eu quero que as pessoas vejam as minhas imperfeições. Quando eu comecei esse trabalho... Vai ser difícil. Não, gente, tem muitas. Vai ser difícil. Quando eu comecei esse trabalho, eu, eu, eu me sentia muito imperfeita, né, por inúmeras razões, quando você começa qualquer coisa, é assim mesmo, mas eu pensei, que perfeito, porque eu trabalho com narcisismo, que tem a ver com as pessoas não, não tolerarem, se enxergarem imperfeitas, então eu vou publicamente ser imperfeita, eu vou mostrar pras pessoas, viu, eu comecei fazendo vídeo, é, toda cagada, tipo, sabe? Com o que tinha? Com o que tinha, tipo, não tava regular, um monte de erro de português nos meus posts, não sei o quê, o pessoal compartilhou mesmo assim, porque o conteúdo era válido, e vocês vão me ver melhorando como pessoa, e como profissional, porque eu quero que você que tá do outro lado, tipo, ai, eu queria tanto começar um canal de YouTube, um projeto, ai, mas eu sou muito imperfeita, eu quero que você me veja imperfeita, aceitando minha imperfeição, e tolerando esse processo de crescimento. E começando. Isso. E continuando, né? Continua, cara. Isso é porque a pessoa vê alguém fazendo já muito grande, e ela fala assim, pra eu começar tem que ser, né? Não. Tipo assim, ela é assim, então pra eu começar, eu falei disso também sobre o meu, lembra que eu falei exatamente isso do meu primeiro vídeo de stand-up? Eu falei, eu não tiro. Tá lá no canal. Tá lá até hoje. É ridículo. É. Mas tá lá, porque eu quero que as pessoas vejam que dá pra começar. Isso. É isso. Isso, e você vê o meu primeiro vídeo, outra pessoa, tipo, parece que eu tinha 20 anos a menos, mas não era tanto a menos, mas porque eu era tão, né, desconfortável com a câmera. Era aí com aquela ideia de estar falando com a parede, que eu não tinha ninguém lá, ninguém me conhecia, né? Mas essa é a proposta. Inclusive, narcisismo e a cura do narcisismo tem a ver com você conseguir se tolerar do jeito que você é agora e não se abandonar. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem, do jeito que você tá agora, você tem algo a dar pro outro que é válido, mesmo nessa imperfeição. E ninguém não é digno de amor só por ser imperfeito. Sim. Pelo contrário, né? Pelo contrário, cara. Pelo contrário. Você falou isso, o Bruno Perini tem uma frase que sintetiza muito esse pensamento, que é, se você não tem vergonha do seu primeiro trabalho, você demorou muito pra começar. Aham. Ótimo. Não é muito bom? Ótimo. Eu constantemente, eu falo pros meus clientes, cara, eu vejo vídeos meus de outros podcasts, que eu discordo de mim mesma. Às vezes eu saio de um podcast e eu reflito sobre algo que eu falei e no caminho até em casa eu já discordo de mim mesma. Você pensa em outro argumento ou falando? Eu penso, putz, eu não deveria ter falado daquele jeito, porque agora aquele povo vai achar assim, eu queria que o povo achasse assado, era mais condizente com o processo de cura. Agora eu falei de um jeito que meio que não, né? Então, mas é isso, o que eu posso fazer? Eu posso, ah, eu reconheci que tem outra forma de fazer, agora eu vou fazer de outro jeito. E aqui ela estaria, né? Ela tava errada. E que benção a gente conseguir falar, eu tava errada, porque se você não fala isso, você continua no erro só pra tá certa, tá ligado? Então é libertador, é libertador você falar, não, não, eu tava errada mesmo. E é assim que a gente lida com o erro. Perfeito. E eu gosto muito de uma coisa que você citou, que você continua estudando, porque você não baixa a guarda. Nunca. Por exemplo, chegou em outro degrau. Não. Você não baixa a sua guarda e fala, ah, agora eu tô confortável porque eu tô fazendo isso, não preciso mais me reciclar, não preciso mais estudar. Ah, não, você continua estudando e indo preparada pros lugares, sabe? É, exatamente. Isso é importante da galera saber também. Responsabilidade, é isso que eu tô te falando, sabe? Eu também sinto, também sinto isso. Sim, porque você tem uma plataforma, né? Tipo, tem formas e formas de você usar o fato de que as pessoas estão te dando visibilidade. Você pode usar isso de uma forma sábia e centrada e lúcida, ou você pode simplesmente se perder no seu próprio narcisismo, inclusive, né? E não ser tão construtivo na vida dos outros, né? Eu quero... Já que eu percebi que eu não sabia disso no início, que eu me dou bem em entrevista, porque eu não achava, né? Eu era toda insegura e tal, eu queria me esconder e ser invisível, na verdade, né? Mas já que eu percebi que o feedback das pessoas é tão positivo, então eu aceito mesmo, sabe? Essa posição e eu aceito essa transformação. E eu quero que as pessoas vejam isso. E não tem, ainda mais nesse assunto, não tem como você chegar no topo e decidir que você sabe de tudo. Porque quem estuda mesmo sabe que quanto mais você estuda, mais você se questiona. E mais você quebra suas certezas, né? Então, ainda mais esse assunto que é tão estigmatizado, a gente tem que ter nuance. Porque a cultura tá mudando. Então a gente tem que falar sobre essas mudanças culturais. Até porque se eu sou uma profissional que fala sobre saúde mental, eu tenho que pensar nas pessoas que estão me assistindo e chegando a conclusões a partir do que eu falo, né? E eu quero que as pessoas que estejam no espectro de ter uma possibilidade terapêutica, que elas escutem uma profissional que tá bancando falar Ah, eu tava errada quando eu falava que não tinha nenhum tipo de tratamento. Na verdade, agora a gente sabe que funciona assim. Mas não quer dizer que você tem que manter contato. Porque esse é o processo da pessoa e não o seu processo. Então eu tenho que atualizar isso. Sacou? Porque não beneficia todo mundo. Sim. Pô, então bora. Uma das vezes que você veio aqui, eu perguntei uma coisa pra você que eu tinha visto você dizer num vídeo. E aí você falou, é, eu falei isso, mas eu não gostei do que eu falei. E aí eu percebi que você fazia isso mesmo. Que você analisava e discordava e tá tudo certo e corrige. Pois é. Pronto, gente. É, e tá tudo bem.